Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? Vou começar mais um vídeo aqui pro canal, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá muito like e vem aqui acompanhar como é a vida de uma sacoleira, uma empreendedora que tem uma loja em casa por enquanto. Vem comigo. Estava perguntando sobre a Maria, como que ela tava, a Sabrina também, e elas estão em casa, ganharam o alto do hospital hoje, segunda-feira, né? Segunda, né? Hoje é segunda? Então, a Maria teve que ficar uns dias em observação no hospital, ganhou alta, e gente, eu vim gravar esse vídeo pra vocês já com recebida, essa Maria já chegou em casa cheia de presente e ainda ganhou o recebido de uma inscrita do canal. Gente, eu amei, ela falou que ia mandar, antes dela mandar, a Maria ainda tava na barriga, né, Sabrina? Tava. É, ela falou que ia mandar, mandou, chegou bem rápido, vou mostrar a Maria pra vocês, pra quem não viu ainda. Prazer, titias do canal, eu sou a Maria Laura, olha, gente, a nossa bonequinha, com a saída da maternidade dela, que a madrinha comprou, a minha madrinha comprou pra ela, não foi a madrinha dela, olha como ela dorme, gente, é muito bozinha, só sabe dormir, né, Sabrina? Só, tem que estar acordando. Ela não é chorona, ela é um amorzinho, graças a Deus. Olha lá a mãe dela. Hã? Não tem o nome dela. Aqui, a gente vai procurar o nome da inscrita do canal, que mandou. Mas é Mimos da C. Olha a loja dela, gente, segue lá, Mimos da C. Eu não perguntei se ela tem canal no YouTube, mas a gente vai descobrir. Mimos da C. Acho que tem sim, ela mandou lá, não mandou. Não lembro. Não lembro, não lembro. A gente vai ver se ela tem. A Sabrina tá doida pra abrir a caixa, ansiosa. E eu falei, vamos abrir junto com o canal. Espera, menina. Aqui em casa agora tá assim, gente. Tudo que... Vai lá junto com o canal, tá gravando já. Não, então vai, vai falando. O pai dela e os avôs tá chegando, vai ter que gravar. O vô dela e o pai tá chegando. Vamos mostrar pra vocês o que que ela mandou pra Maria. No Instagram dela, olhei, ela tem canal no YouTube também, é Simone Ferreira. Olha, vocês vão lá se inscrever no canal dela, que ela é uma pessoa maravilhosa. Olha só, já dando um mimo pra Maria. A mãe dela tá super feliz. Adorou o mimo, né? A gente nem abriu ainda, mas já tá feliz. Olha só, gente. Olha a cor. Maria, mas você é metida, gente. Olha lá. Fábio e Sabrina. Olha, gente, que capricho. Primeiramente, gostaria de agradecer pela iniciativa de criação do canal no YouTube. Ver vocês toda semana por lá alegra e inspira a nossa rotina. Fico feliz por cada evolução e conquista de vocês. E pra vocês sentirem o tamanho do carinho que tenho, preparei com muito carinho algum mimo para a pequenina Maria Laura. A mais nova queridinha do canal, Fabiana e Sarau. Oi, que linda. Um grande abraço e muita luz, meninas. Olha o arroba do Instagram dela. Olha, gente, o arroba do Instagram, vou pedir o link do canal dela também para vocês se inscreverem. Que bonita a carta, né? Que lindo, gente. Isso que eu falo para vocês, o capricho é tudo. Eu amei. Nem eu tenho caixinha assim, ó. Ela tem essas caixinhas de envio. É, evolui, menina. É. Que lindo, gente. Olha aqui, gente. Olha o tanto. Meu Deus, Maria. Ah, não, eu fiquei com ciúme da Maria agora. Ô, gente, nós estamos com inveja da Maria. Olha aí, mãe. Olha o papatinho. Olha até sapato, gente. A vovó da Maria está ansiosa. A vó foi correndo, gente. Dá um oi aqui, mãe. Olha aqui, gente. A mãe foi correndo, correr e buscar. Mandou balinha. Olha, gente, o capricho. Vamos abrir para a Liz ver, mãe. Gente, olha o que ela ganha, mãe. Mãe, olha esse aqui. Está entrando a vizinha. Meu Deus, que coisa mais linda. Maria tem que ir para a praia. Maria está ali só dormindo, bem plena. Gente, olha aqui o capricho das roupas dela. Mãe, olha que lindo. A qualidade das roupas dela. Já gostei demais da loja, hein. Olha isso aqui, gente. Para quem tem bebezinho, corre lá comprar na loja dela, porque é lindo, hein. De qualidade, gente. Olha cada roupa linda. Olha. Maria do céu. O cheiro é maravilhoso. E o cheiro? Vocês estão sentindo? Nossa, meu Deus. Agora eu... Olha aqui, tamanhão. Olha. Olha esse, gente. Que luxo essa Maria. Olha, tem mais um rosa aqui. Olha a roupa para ela ir para a piscina, para a gente viajar para a praia, gravar para o canal, se Deus quiser. Olha esse, gente. E como a Laira. Estamos pirando, gente. Olha a calça. Meu Deus do céu, Maria. Ela ganhou uma meinha também. Não precisa de roupa por um ano agora, hein, Maria. Olha aí, gente. Abre aqui para a gente ver. É uma meinha? É uma meinha. Olha, por favor. Meu Deus do céu. Você está vendo, Maria? Maria, você está vendo? Você está vendo? Você amou? Fala para a tia, eu amei. Olha a cara dela, gente. Ela tem muito carinho. Olha lá, fez biquinho para o canal. Olha lá. Ih, virou a cara, gente. Está nervosa. Olha, gente. Olha as balinhas que ela ganhou. Olha aqui, gente. O sapato da Maria. Maria tem roupa de todos os idade agora. Abre lá para a gente ver. E os vôs dela chegou. Vamos logo. Vai. Olha essa... Mãe, já vamos pôr. Olha que lindo. Esse aqui vai ser lindo. Esse aqui vai ser lindo. Ai, que bailarina, gente. Muito lindo. Muito maravilhoso. Gente, agora eu entendi quando vocês falam. Vocês, assim, as minhas clientes falam sobre o cheiro, né, mãe? Porque a gente acostuma com o cheiro, mas veio tudo muito cheiroso. Cheiroso. Olha as balinhas dela. Não quero. Nossa, muito lindo. Muito obrigada, Simone, que deu essa pessoa em você. Gostou, Sabrina? Amei. O que importa é aqui, ó. Gostou, Maria? Olha o Malha metida. O Malha amou a cara dela. Ela vai adorar. Eu vou gravar tudo para o canal. Chegaram. Olha lá. Eu acho que o namorado dela trouxe uma flor para ela. Olha lá. Mãe, que obrigação. Olha, que milagre. Grava para o canal. Fica registrado. Eu acho que é para a Maria, Sabrina, para você, não. Olha o jeito que a Maria recebe visita, gente. Só dormindo. Só dormindo. Não quer dar oi para os vovôs dela. Olha aí. Agora vamos ficar bravas. Agora sim. Agora vamos ficar bravas, hein? A Simone caprichou, gente. Olha isso aqui. Ela ganhou essa meinha que é linda. Já vai servir. Esse daqui para ela entrar na piscina. Se Deus quiser, a gente ir para uma praia, passear e levar ela. Olha essa calça. Esse daqui também já vai servir. Olha os body como está lindo. Vem até sapatinho. Olha o papatinho dela, gente. Olha esse daqui. Gente, quem tem bebezinho, segue a loja dela. Se inscreve no canal porque as roupas são de qualidade. Coisa boa mesmo. Esse daqui é um vestidinho. E vem com a calcinha. Esse aqui, gente, minha mãe já vê ela com ele. Ele vai demorar um pouco e servir, que ele é maiorzinho, mas vai ficar muito lindo. Esse vestidinho aqui também vem com o lacinho. Se vocês verem, gente, o tecido é muito diferenciado. Coisa boa mesmo. Olha esse daqui. É a calça e o bodyzinho. Nossa, é muito lindo. A gente amou muito. Tudo com muito capricho. Deixa eu achar a carta para vocês verem. Eu gostei muito do carinho que ela teve com a gente, a Simone Ferreira. Mimos da Cia Oficial, para vocês seguirem no Instagram. Eu gostei muito porque ela teve todo um cuidado, um capricho, fazer a cartinha para a gente. Nossa, fiquei apaixonada por tudo. Ainda mais presente para a nossa Mariazinha. A gente fica muito grata a Deus por vocês, pelo carinho que vocês têm com a gente aqui no canal do YouTube. Espero crescer muito, poder ajudar muito vocês. Nossa, isso daqui me deixou mais animada. Gente, no vídeo maravilhoso de hoje. Olha como foi maravilhoso o dia por aqui. Hoje é segunda-feira. Graças a Deus, Deus está mandando cliente final de mês. Nem parece que é final de mês. Depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês, fora esse da Maria. Explicando o que eu fiz para dar essa movimentada. Deus é maravilhoso, gente. Agora eu vou ali na sala mostrar a Mariazinha para vocês. Olha meus cabide, como é que está. Gente, agora a Maria já tomou um banho, está tomando o tetêzinho dela. Olha ali a Sabrina com a cara de mãe já, né? Muito cansada. Hoje foi um dia maravilhoso com a chegada da Maria em casa. O primeiro dia dela em casa e eu já gravei para vocês a Mariazinha em casa. Olha lá, gente. É muito pequenininha. Ela perdeu peso no hospital. Ela nasceu com 3 quilos, 140. 140. 140, mas ela acabou perdendo um pouquinho de peso, mas deu tudo certo. Graças a Deus. Foi muito bem recebida. Ganhou muito presente. Ganhou um presente da Simone Ferreira. Eu vou deixar... Vocês acreditam? A Maria mexeu com o coração. Acho que foi para a Maria. Nem foi para você, viu? Foi para mim. Foi para a Maria. Esqueci de perguntar se era para a Maria. Não era para a mãe. Ele falou para as meninas. Gente, então a gente adorou... Você está pegando minha flor? O que você achou dos presentes? Ah, eu amei. A gente ficou muito feliz mesmo. Tudo muito lindo, perfeito. Muito agradecida pelo carinho com a Maria. Vocês aqui do canal, gente, igual vocês tiveram carinho comigo, estão tendo, se inscrevendo no meu canal, a gente sabe como que é difícil quando a gente está no começo, né? Então a Simone Ferreira, ela tem um canal no YouTube também, gente. Eu vou deixar o link do canal dela aqui para vocês poderem se inscrever no canal dela. Vai lá, dá muito like nos vídeos. Vamos ajudar ela também no YouTube. Eu sei que ela mandou com sinônimo de carinho porque eu vejo que as pessoas aqui do canal, gente aqui da cidade que acompanha a gente, elas acabam se tornando nossas amigas, né? Tipo, é igual quando eu estou no Braz, eu vejo pessoas que me assistem, elas me veem, parece que elas são da família, assim, sabe? Parece que elas são um parente. Na verdade, vocês são mais queridas do que meus parentes. Olha a minha madrinha. Eu estou brincando, gente. Só falei para zoar a minha madrinha mesmo, porque ela chegou aqui. Tindo um pouco para me mudar a Maria de teto, gente. Quando vocês têm carinho com a gente aqui no YouTube, eu peço para vocês se inscreverem no canal dela também, para ela poder crescer aqui no YouTube, porque o pouquinho que um vai passando para o outro ajuda muito, né? A Maria está tocando de peito aqui, eu já mostro ela para vocês. Faz a Maria agradecer aqui, então, Pateta, hein? Gente, eu vou mostrar melhor a cara dela para vocês. Olha aí, gente. Abriu o olho. Mostra o olho para a titia do canal, que você tem um olho azul. Ah, Maria, chata. Olha aqui para a titia do canal. Faz ela abrir, Sabrina? Ah, como que ela vai abrir? Tia Quarela. Oh, meu Deus. Agradece a titia do canal pelo carinho, pelo presente da tia Simone. A Maria amou, viu, gente? Muito, muito. A gente vai tentar dar a chupeta para ela. Ela pegou já. Pegou? Uhum. Meu Deus, eu quero comprar. Agora ela não vai querer pegar. Olha lá. Olha o biquinho. Mamãe. Eu vou comprar a chupeta do bocão para ela. Daí eu vou filmar para o canal, né, Maria? Olha a cara dela, gente. Olha de perto. Olha se não é a minha cara. Foi ela que fez. Parece que é a Sabrina, gente. Ela é a Sabrina na versão bonita. Olha a mãe dela. Um abraço dela. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do recebido da Maria. Vão lá se inscrever no canal da Simone. Seguir a loja dela também. Comprar as roupinhas dela, que vocês não vão se arrepender. É tudo de qualidade, tudo muito lindo, cheiroso. Ela manda tão caprichoso, né, Sabrina? Muito cheiroso. Cheiroso. Igual eu falei. Agora eu entendi quando as minhas clientes elogiam, falando que recebeu a mercadoria, que achou cheiroso. Isso é importante. Isso marca. Gostei muito. E você, mamãe? Eu também. Olha que a gente nem comprou. A gente recebeu. Recebeu, gente. Imagina se a gente tivesse comprado. Sim, mas assim foi o recebido mais lindo que a gente ganhou, né? Foi muito legal ganhar. O primeiro e a gente amou. Pra ela. Pra ela aí, meu Deus do céu. Pode mandar, gente. Quem quiser mandar recebido, nós aceitamos. Nós aceitamos. Os pacotes fraldos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá muito like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo. Deixa dica de vídeo aqui que vocês querem que eu grave sobre a Maria, sobre a Sabrina, o pós-parto dela, sobre a loja. Pode deixar dica de vídeo aí que eu vou estar mais constante agora aqui no YouTube. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.